Está rolando o maior sorteio da história do canal. O sorteio mensal do mês de abril está avaliado em mais de 93 mil reais. Ele conta com uma M4x4 Hall Minimal Wear e mais 14 facas Doppler, Butterfly, Carambit, M9, Talon e muito mais. E para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link sai na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Aceita no Stinguard aí, ô Fábio, please. A Lacla, estamos aqui na conta do inscrito, ele ganhou 100 doletas. Vou depositar aqui para ele 100 dólares usando o cupom CALVO, 30% de bônus e fé. E nós queremos uma faca de quanto? É 200, porque se a gente ganhar a faca, a gente tenta ganhar uma luva depois. Atou, uma GUT autotrônica. Para mim é a GUT mais bonita que tem. Ah não, tem a gama Doppler também, uma das mais bonitas. 5 dólar, 1.7, 17 foi. Mano, se pagasse de primeira e eu abrisse o Provébile Fair e tivesse ganha a Gangner com 0,5%, eu ia dar um leve choro. Mano, mas de toda a história dos depósitos na conta de inscritos, eu acho que foram 4 ou 5 vezes que a gente ganhou na primeira tentativa. Então tipo, não dá para arriscar tanto assim, né? Imagina, todas as vezes só teria dado o bom para 6. 4, 5, 6. Mas tipo, os 6 que ganhariam, eu ganharia uma Gangner de... Né? Uma GUTzinha na moral, humildemente. Então toma! Toma, GUTz autotrônica! Sem dólar virou 200. Chama! Mano, tem 10 dólar aqui ainda, só que a gente tem as caixas grátis. Vamos abrir as caixas grátis e depois a gente dá um tiro na luva. Foi bom, foi bom. Depositamos 100 para ele, ele ganhou 200. Feliz ele está, triste ele não está de forma alguma. 12 dólar, vamos dar o tiro numa luvinha. Pode ser na mais simples que tiver, essa daqui mesmo. 16%... Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Saímos com uma GUTz autotrônica para ele, a gente vai ver o preço na Steam. Com certeza ele está feliz aí, guys. Com certeza. Mano, quem que é o Gaveta no chat? Na moral mesmo, o Gaveta forra muito. Não sei quem é o Gaveta, só sei que ele forra para caralho. O Gaveta forra nessas caixas muito louco. Olha aqui. Ele ganhou na Sandminin uma M9 Doppler. Na verdade ele ganhou uma Karambit Lore que trocou por uma M9 Doppler. Ele ganhou na Flora Minin uma M9 Gamma Doppler que trocou por uma Crimson Kimono. Ele ganhou na Raze Minin uma Luvavice que trocou por uma Karambit Slaughter. A gente tem que fazer um conteudinho. Eu falei inclusive que eu ia fazer um vídeo de cada, né? Um vídeo da Water Minin, um vídeo da Lava Minin, um vídeo da Darkness Minin, um da Air Minin, um da Flora Minin, um da Sand Minin e um da Raze Minin. Temos aqui sete vídeos para o canal. Legal. Temos esperando chegar a Gucci Autotronica aqui do inscrito, mas até agora não chegou não. Mas vamos fazer o seguinte, vamos ver aqui como que ela vai vir, depois ele solicita ela aí. 200 dólares, ela provavelmente vem Minimal Air. Minimal Air, 1.279, mais ou menos 252 dólares. Depositamos para ele. Olha só a Guccizinha que ganhamos para o inscrito. Pô, irmão, na moral mesmo, eu acho essa Gucci Autotronica extremamente perfeita. Parabéns, meu querido, csgo.net, cupom calvo. 30% de bônus no seu depósito. E, guys, para completar esse vídeo, que nós profitou legal na conta do inscrito, vamos tentar pegar uma skin para sortear para vocês agora de sorteio diário e tal. E é bom que a gente já testa uma das caixas Minim nova. Vamos pela ordem aqui, vamos na Water Minim. 0,19% de chance. Tem como vir M9 Doppler. A chance é menor do que a Saulo Minim. Eu, por mim, abria tudo de Saulo Minim, mas vamos tentar aqui. 10 caixas. É difícil. Ficou good agora? 40 dólar até agora, pô. Tá de boa, tá de boa. 40 dólar. É, mas já pode pagar se quiser já. Se quiser já pode pagar já, 40. Vamos fazer o seguinte, a gente vai abrir, só que não nesse vídeo, nesse vídeo vai ser só essa daqui. Mas vamos fazer uma brincadeirola abrindo ela até pagar. Pode ser que pague nas primeiras 10, pode ser que pague, tipo, na hora que a gente estiver abrindo a milésima caixa. A gente não sabe. A gente vai abrir uma de cada até pagar. E aí, não vai pagar não? Water Minim, você é a pior caixa que tem de Minim. Provoquei, agora é a hora que paga. Tem que provocar, caralho. Toma! Eu não sei se deu muito lucro. Eu acho que deu. A gente tava com 5.100. É, deu. Deu um lucro sincero. É, mas, porra, eu vou abrir até pagar uma parada mais legal, velho. Não, se... Ah! Ah! Então toma! Agora sim, Water Minim. Quem sabe um dia você chega aos pés das Paulo Minim. Agora foi bom. Agora foi bom pra caralho. O que a gente faz? A gente ignora essa baioneta e pega essa Amphibial, que não está disponível, porém a gente pode trocar por qualquer uma das outras. A gente vai trocar aqui e vamos sortear pra vocês. Qual que vocês querem pra sorteio diário, clã? Temos Karambit Stained, Karambit Ultraviolet, Karambit Brightwater. Eu não vou pegar a Kukri, clã, porque o sorteio dela vai ser só no final de maio, que a gente já tá com uma lista de sorteios diários muito grande. E a Kukri é uma incerteza, né? Pode ser que ela abaixe muito o preço até lá. Eu acho mais legal a gente pegar uma skin estabilizada. Eu acho que Butterfly não tem erro. Vamos trocar essa Amphibials por uma Butterfly e no final das contas ganhamos uma Butterfly de 650 dólares em uma caixa de 1,38. E a gente vendeu a baioneta e estamos com um saldo maior do que a gente começou. Na Saulo Minim, eu acho que teria dado melhor. 9,995, deixa eu ver. Não, na Saulo Minim seria uma Flip Tiger Tooth de 400 dólares. Teria que ser um 9,997 pra ganhar a M9. Aí, no caso, o Proveble que a gente pegou lá na conta do inscrito, que a gente pegou a Guts, teria pego a M9. Faz tipo uma série. Zerei todas as caixas Saulo Minim. É isso que eu vou fazer. Saulo Minim não, caixa Minim. É isso que eu vou fazer. A primeira da saga foi a Water Minim. Acabamos de zerar a Water Minim. Aí agora a próxima que a gente vai é a Lava Minim. Depois a Darkness Minim. Depois a Air Minim. Depois a Flora Minim. Depois a Sand Minim. Depois a Raze Minim. Vai fazer toda essa saga. Esperando chegar a Butterfly aqui só. A Steam caiu. A Steam caiu. Agora tudo faz sentido. Guys, a Butterfly aqui não chegou ainda porque a Steam caiu. Agora tudo faz sentido do porquê. Hoje é terça-feira. A Steam cai mesmo terça-feira à noite. Mas daqui a pouco ela chega. Depois que a Steam voltar ao normal, a gente pega essa Butterfly. Lembrando, csgo.net cupom calva. Abrimos quase 200 caixas. No final das contas, ganhamos duas skins em 200 caixas. Uma baioneta e uma luva. A baioneta a gente vendeu pra ter mais saldo. Pra continuar abrindo todas as outras caixas mini. E a luva a gente trocou pela Butterfly pra sortear pra vocês. Fechou? csgo.net cupom calvo. 30% de bônus no seu depósito. Chama no Profit. Tchau. Tchau.